Olá amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e o general Heleno partiu pra cima do congresso diante do que ele considera chantagem contra o governo federal contra o poder executivo e isso tem gerado uma grande satisfação que acabou vindo a público hoje, durante uma transmissão no Palácio do Planalto onde foi captado um áudio do general Augusto Heleno com os seguintes dizeres abre aspas para o general Heleno nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo foda-se festa aspas são palavras do general Augusto Heleno que inclusive já falou no Twitter já tweetou sobre essa fala e eu vou explicar aqui o contexto do que está acontecendo pra vocês pra entenderem a insatisfação do general Augusto Heleno obviamente que a população tem uma insatisfação gigantesca com o congresso nacional mas essa briga toda aqui tem um motivo e esse motivo está na cifra de alguns bilhões de prejuízo ao governo federal então vamos entender como foi que isso aconteceu o general Heleno estava conversando com o ministro Paulo Guedes o ministro Ramos que era general aqui do Rio de Janeiro do comando do Leste que agora está ali na articulação do governo estavam ali dialogando e o ministro da cidadania Onyx Lorenzoni o governo federal está sendo chantageado ele está sendo pressionado pelas lideranças do congresso inclusive Davi Alcolumbo e Rodrigo Maia inclusive o Rodrigo Maia estava fazendo um jantar ontem para falar sobre isso de fazer a derrubada dos vetos do presidente do orçamento impositivo que diabos é o orçamento impositivo pessoal isso aí é um prejuízo que o governo toma na verdade é uma autonomia para o parlamento para o congresso poder usar as emendas impositivas e essas emendas inclusive vamos aqui recapitular um pouquinho na época da da aprovação da reforma da previdência foi soltada algumas emendas que eram obrigatórias que fazem parte das emendas de bancadas que fazem parte dessas emendas impositivas e ali isso estava no ano de 2019 na fatia dos 7 bilhões de reais então o presidente é obrigado a fazer isso é obrigado a liberar essa fatia porque em 2019 em junho o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbo aprovaram uma PEC em velocidade relâmpago para poder permitir isso aí só que o que eles querem fazer agora é pegar esse orçamento impositivo que já existe essas emendas impositivas que já existem e pegar e chantagear o presidente para poder derrubar esses vetos e aumentar esse rombo para o governo para o orçamento do poder executivo que vai girar na casa dos 30 bilhões então a gente está falando do aumento de 7 bilhões para 30 bilhões de prejuízo para o governo federal na verdade não é de prejuízo é de falta de controle para o governo federal jogando esses 30 bilhões nas mãos do Davi Alcolumbo e do Rodrigo Maia para liberarem essas emendas no momento que eles quiserem tirando aí obviamente o poder de barganha do governo poder de articulação então o presidente Bolsonaro aí falou com o general Heleno pediu que desse preferência a articulação política então pediu para o general Heleno se acalmar já o general Heleno acha que o presidente deveria convocar o povo para as ruas e aí eu vou mais adiante se o general Heleno acha isso mesmo é como pensam os seus colegas de farda temos aí o próprio general Ramos o general Ramos está lá para lá e para cá dentro do congresso batendo com a cabeça na parede e aí como é que como é que fica essa grande articulação esse grande acordo para não dizer o contrário que foi feito aí por general Ramos e Onyx Lorenzoni então tem muita coisa que está se mostrando aí prejudicial ao poder executivo e o general Heleno foi mais além porque quando surgiu esse vazamento que foi feito pelo Globo o general Heleno foi para o Twitter e disse o seguinte vou ler aqui para você abre aspas novamente para o general Heleno em mais um lamentável episódio de invasão de privacidade hábito louvado no Brasil vazou para a imprensa uma conversa que tive com o doutor Paulo Guedes e o general Ramos ressalto que a opinião é de minha inteira responsabilidade e não é fruto de qualquer conversa anterior seja com o presidente da república com o ministro Paulo Guedes com o ministro Ramos ou com qualquer outro ministro externeia minha visão sobre as insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares por fatias de orçamento impositivo o que reduz substancialmente o orçamento do poder executivo e de seus respectivos ministérios isso a meu ver prejudica a atuação do poder executivo e contraria os preceitos de um regime presidencialista se desejam um parlamentarismo mudem a constituição sendo assim não falarei mais nada o que estamos vendo acontecer aqui no Brasil já por muito tempo é essa migração desse semiparlamentarismo que ocorre no Brasil o presidente justamente por ter feito está pagando na verdade um preço caro por ter tido autonomia na escolha dos seus ministérios por ter autonomia quando ele pode demitir ou quando ele pode remanejar os seus ministros como ele não loteou isso com partidos ele sofre hoje em dia com essas chantagem que vem do congresso algumas articulações alguns pedidos fazem parte da política outras beiram ali a casa da ameaça realmente como essa derrubada essa possível derrubada dos vetos do presidente sobre o orçamento impositivo então o que está acontecendo aqui é exatamente isso que o general Heleno falou estão transformando o presidente Bolsonaro numa espécie de presidente que tem como função apenas a chefia do estado sendo que esse não é o regime brasileiro se querem mudar o regime que façam um referendo que façam uma constituinte enfim façam o escambau mas façam dentro da regra e não ficar usando o parlamento ficar usando o congresso para poder chantagear o governo e diminuir o poder do governo na hora de executar as suas funções então o general Heleno acha que tem que partir para cima mesmo convocar o povo para as ruas para poder dar um calabouca no congresso agora para isso acontecer seria necessário também aí que as instituições as forças armadas brasileiras também manifestassem a sua insatisfação porque afinal desde que o comandante do exército que era o o general Vilas Boas foi o último a se manifestar publicamente sobre algo da vida política temos um general um comandante que está na dele está quieto tem gente ali que é general que trabalhava com Toffoli então como é que fica essa situação o povo vai para a rua sozinho sempre o povo que tem que abraçar cadê as instituições tem uma instituição que está querendo passar a perna na constituição o que deve reger a república não é a tal da constituição então vamos fazer cumpri-la então dessa forma eu vou mais além que o general Augusto Heleno eu acho que os seus colegas aí deveriam falar alguma coisa também e não para por aí o absurdo é tão grande que o Rodrigo Maia ele partiu para cima do general Heleno também deu declarações duras contra o general Heleno contra quem ele chamou de radical ideológico eu vou abrir aspas aqui para Rodrigo Maia é uma pena que um homem com tanta experiência e qualificação se transforme em um ideológico talvez ele estivesse melhor num gabinete de redes social tweetando e agredindo como muitos fazem não é a primeira vez que ele ataca mas agora veio a público é uma frase infeliz do ministro geralmente na vida quando a gente vai ficando mais velho vai ganhando equilíbrio experiência e paciência o ministro pelo jeito está ficando mais velho e falando como um jovem estudante no auge da sua juventude uma pena que o ministro com tantos títulos tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia e contra o parlamento vejam o tamanho do disparate do Rodrigo Maia contra um general renomado um general que atuou aí no Haiti com posições com ganhos importantes e sendo tratado como um jovem adolescente por Rodrigo Maia realmente estamos numa república que está tudo de cabeça para baixo deveria mesmo é voltar logo a monarquia de vez um absurdo o que está acontecendo mas fica aí a indignação do general Heleno e a indignação da população como um todo contra essas chantagem que ocorrem no parlamento e agora será que o presidente vai seguir o acordo eu acho que o presidente anda aí muito mal assessorado em algumas áreas não é à toa que ele fez algumas mexidas agora o presidente pediu um novo acordo vamos ver se as pessoas que trabalham para ele vão fazer um acordo decente dessa vez ou se realmente vamos ter que engrossar a voz aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pato se inscreveu no canal ative o sininho compartilhe esse vídeo se pudesse ser um apoiador do canal aqui embaixo ou através da conta vocês ajudam o trabalho a continuar forte abraço a todos até a próxima tchau tchau